Pessoal, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. E se você chegou aqui nesse vídeo por causa do vídeo que eu estava falando sobre agências de intercâmbio, você percebeu que o vídeo meio que ficou sem final, porque eu cortei uma parte dele e agora eu vou explicar pra vocês porquê. Se você já é um inscrito do canal, você deve estar sentindo falta daquela alegria e energia logo na abertura do vídeo, mas é que aconteceram muitas coisas ruins e a gente precisa conversar. Foi uma tragédia no mundo do intercâmbio, quem me acompanha lá no Instagram, arroba Maria Quer Viajar, na época que estourou essa bomba, eu falei muito sobre isso nos stories, conversei muito com vocês, nem vai ter vinheta esse vídeo hoje, porque, sei lá, é um assunto muito sério, só entre eu e você aqui que está assistindo, então chega de suspense e vamos começar o vídeo. Mas o que aconteceu? Primeiro, pra poder dar um contexto e explicar pra vocês. Uma das maiores agências de intercâmbio do Brasil, a Time to Travel, fechou as portas, faliu. E por que eu falo faliu, entre aspas? Porque o que se fala na internet é que um dos donos dessa empresa pegou todo o dinheiro e desapareceu. E, consequentemente, a empresa teve que fechar, né, porque não tinha mais dinheiro pra operar. E qual que é o tamanho desse problema? Acontece que, nesse cenário todo, mais de 900 alunos tinham comprado o curso com essa agência. Quando eu falo comprar curso, são pessoas que compraram curso de inglês aqui na Irlanda, acomodação, passagem aérea pra vir e uma série de outros gastos que já estava tudo com... O dinheiro dessas pessoas estava todo com a agência. Alguns alunos, até aqueles 3 mil euros que você precisa comprovar no governo aqui da Irlanda, como estudante, etc e tal, estava na mão dessa agência, porque a agência pegava esses 3 mil euros pra devolver depois. Eu não vou explicar, não vou entrar nesse mérito. A questão é, é que é muita grana e muita gente com um sonho simplesmente... Ceifado, né? Se é que eu posso usar essa palavra. E não para por aí. Ainda teve mais. O motivo de eu ter cortado o vídeo anterior, o final do vídeo anterior, é porque eu tinha fechado meu intercâmbio com a agência Popping School, que também está envolvida nesse pesadelo. O que que aconteceu? A partir de agora, tudo que eu vou falar são informações que eu encontrei na internet, que os próprios alunos da T2T e alunos da Popping School pesquisaram e descobriram. Não é nenhum posicionamento oficial de nenhuma dessas empresas que eu citei o nome, até porque ambas não se posicionaram. Apenas uma negou ali um pouco, falou que não tinha nada a ver com a bagunça, etc e tal, e a outra simplesmente não falou nada. Então isso aqui é especulação dos alunos. Mas mesmo que seja especulação, tem umas provas bem fortes assim no meio. Se você quiser pesquisar depois, fica à vontade, que você vai encontrar com facilidade. No primeiro dia, quando a Time to Travel anunciou que ia fechar as portas, e os alunos ficaram desesperados, muitos seguidores do Maria Quer Viajar Lá do Instagram, mandando mensagem, querendo informação para ver se eu sabia de alguma coisa, de alguma forma, para poder ajudar eles, né? Eu comecei a acompanhar mais de perto esse problema. E aí eu vi que os alunos estavam pesquisando, e eles descobriram que o dono da Time to Travel, um dos donos, ele pegou a grana e sumiu, certo? Mas tinha outro sócio, que era o mesmo cara que era dono da Pop in School. Aí, quando eles descobriram isso, começou a rolar CNPJ para cá, contrato assinado com o nome do cara para lá, e aquele tanto de coisa. Eu virei para a Pop in School e falei para eles, olha, eu preciso de um posicionamento de vocês. porque, além de eu ter fechado o meu intercâmbio com eles, eu tinha feito uma parceria com eles, e eu estava ajudando eles a divulgar, né? Eu estava divulgando o trabalho deles. Eu gostei muito, fiquei muito satisfeita com o atendimento, foi ótimo. Tudo que estava no contrato, eles cumpriram, a minha escola, meu curso, etc. Foi tudo incrível. Mas eu tenho uma responsabilidade social com vocês, uma vez que eu trago uma marca aqui, e apresento elas para vocês. Então eu fui lá e questionei, olha, eu preciso de um posicionamento, eu preciso de provas, eu preciso saber a versão, o lado de vocês. E o posicionamento deles, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar. Foi raso. Foi, assim, muito superficial. E não na época, né? Na época não me passou segurança nenhuma de como eu deveria fazer, de como eu deveria lidar com a situação. E aí eu simplesmente, no mesmo momento que eu tive o retorno deles, eu cancelei a parceria, interrompi, e falei para eles, olha, enquanto vocês não esclarecerem 100%, e eu tiver todas as provas em relação a isso, eu não trabalho mais com vocês, eu não divulgo mais vocês, ok? Pronto. Ok. E eu corri lá no meu Instagram na hora, e falei para o... Eu sou muito mais ativa, eu posto e produzo muito mais conteúdo lá no Instagram. É uma realidade que eu gostaria de mudar, trabalhar um pouco mais aqui no YouTube. Mas... Eu corri lá no meu stories do Instagram e falei assim, galera, eu preciso falar uma coisa para vocês, estou interrompendo a minha parceria com a Pop in School, por causa disso e disso e disso, eu estou insegura, e diante disso eu estou parando aqui a minha parceria com eles. Feito isso, virou aquele burburinho na internet, todo mundo preocupado, acusando a Pop in School, atrás do pessoal da T2T, ninguém respondia nada, etc e tal, até que passou algumas semanas e a Pop in School anunciou falência, fechou as portas. Eles justificaram que por conta dessa crise da T2T, que envolveu muito o nome deles, como não envolver, diante de todos os fatos aqui que eu falei para vocês, não entrou mais dinheiro na empresa, os alunos que já tinham comprado o curso começaram a cancelar e novos alunos pararam de chegar, então eles pararam de vender, pararam de ter dinheiro e a empresa teve que fechar. Só para atualizar vocês, eu estou gravando esse vídeo, hoje é que dia? Hoje é dia 7 de agosto, tem mais de um mês que tudo isso aconteceu, eu quis vir gravar desde o início, mas eu tive muitos problemas pessoais e um monte de coisa nova que foi acontecendo na minha vida e infelizmente não foi possível parar aqui para gravar esse vídeo, mas agora que surgiu um tempinho, cheguei de viagem ontem, já sentei aqui, falei assim, eu tenho que gravar esse vídeo e falar com eles tudo o que aconteceu. Então hoje, dia 7 de agosto, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, agora são 8 horas da noite, ainda não se tem resposta e posicionamento nenhum do pessoal da Time to Travel e nem do dinheiro dessa galera. Diante disso tudo, várias outras agências de intercâmbio, as próprias escolas de inglês, começaram a doar bolsas de estudos integrais, ou descontos de 50%, 60%, algumas agências fizeram sorteios específicos para essa galera que foi prejudicada, inclusive tem até um Instagram, caso você foi um dos prejudicados, ainda não sabe desse Instagram, vou deixar ele aqui, acho que é arroba T2T lesados, vou deixar ele aqui certinho, vou conferir para passar para vocês, e lá a galera se reuniu, os afetados se reuniram e aí eles ficam ali tentando se ajudar e se você tiver curiosidade, se você puder ajudar, entre em contato com eles, que eu acho que vai ser bem legal. E aí vocês me perguntam, ah Maria, mas você tinha iniciado uma série de intercâmbio no canal, você lançou três vídeos só e parou, vai ter mais vídeo, vai continuar? Sim, vai ter mais vídeo, vai continuar, só que a partir de agora os vídeos são solo, eu estou fazendo sozinha, então assim, nesses meses, dois meses eu acho, que eu passei estudando muito sobre intercâmbio e as experiências que eu tive sobre intercâmbio, e aí eu estou com vários temas e vários vídeos, acho que são os oito vídeos ainda, para poder terminar essa série, com informações que podem ajudar muito vocês, então fiquem de olho. E a outra pergunta que vocês podem se fazer enquanto vocês estão assistindo esse vídeo é, Maria, como que eu me defendo? Como que eu me protejo? E como que eu vou fazer para não cair numa selada dessa? Porque você fez um vídeo falando sobre como não cair em selada de intercâmbio, fechou o seu intercâmbio com uma agência que se envolveu num problema desse. Imagina eu, como é que eu vou fazer? Então, todas as informações que eu dei no vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards, ou nos comentários na descrição, todas aquelas informações são válidas. Se você seguir aquele passo a passo, já vai diminuir muito as chances de você levar um golpe, ou sofrer algum acidente, nesse sentido. E diante de todo esse problema que aconteceu, de tudo isso, eu identifiquei mais uns pontos importantes que podem ajudar você a se sentir mais seguro na hora de resolver a sua agência de intercâmbio. Vamos lá, dica extra número 1. Tome muito cuidado com agências que praticam um preço ou uma taxa de câmbio muito diferente do mercado. Esse comportamento foi feito por essas duas agências que eu citei agora. Preço muito baixo, uma coisa muito diferente dos outros. Eu sei que é tentador você comprar um pouco mais barato, ou muito mais barato, e economizar, mas fica de olho, tem alguma coisa errada. Por que o mercado inteiro está fazendo um preço e só aquela agência está, tipo, tão mais barata, uma diferença tão alta? Então, acho que isso, quando você ver isso, você já pode ligar um alerta na sua cabeça. Dica número 2. Converse com outros clientes que já foram atendidos pela agência. Maria, como é que eu vou ter acesso a esses clientes? Como é que eu vou conseguir? Aqui na Irlanda, nós temos alguns grupos. Eu acredito que todos os países e os destinos que você for tentar fazer intercâmbio, você vai encontrar esses grupos de forma parecida no Facebook. Aqui, em Dublin, tem uns 10 classificados Dublin. E a galera se conversa ali entre si sobre todos os assuntos. Tem um grupo, se você é mulher, tem um grupo também específico para mulheres, que é Calcinhas na Irlanda, se eu não me engano o nome. E você pode pesquisar lá e entrar, solicitar a entrada, o pessoal te aprova. E aí você pode pesquisar dentro do grupo se alguém já falou sobre aquela agência que você está interessado. Ou simplesmente postar. Galera, eu estou querendo fechar com essa agência tal. Me conta aí. Quem é que veio recentemente com essa agência? Qual foi a experiência? O que você achou? Tem algum boato sobre ela? Tem alguma coisa que eu preciso saber? Me ajudem. A comunidade brasileira, ela se ajuda muito. Então você pode postar lá tranquilo, em português, que a galera vai estar lá para poder te ajudar. E a terceira e última dica extra que eu quero dar para vocês nesse vídeo é sobre o atendimento da agência. Então você foi lá, fechou com a agência, você vai lá, vai dividir, vai pagar o primeiro boleto, vai pagar tudo direto. É o seu direito que a agência te informe com comprovantes todos os detalhes do andamento do seu processo. Então assim que você pagar, você já tem que exigir deles a sua matrícula, o comprovante, o e-mail da escola, da escola falando que está tudo certo, seus documentos. Porque o que eu percebi que aconteceu muito com os alunos da T2T é que uma galera já tinha embarcado, tipo, estava vindo nesse meio tempo da empresa fechar as portas, a empresa quebrar ou não. E aí quando a pessoa chegou aqui na Irlanda, tipo assim, a empresa quebrou, mas tipo, eu já paguei eles, então está tudo certo. Chegou na escola, a escola nem sabia que o aluno existia. Então não tinha matrícula, não tinha os dados do aluno, não tinha documentação, não tinha nada do aluno na escola. Então as pessoas que compraram o curso tipo, há seis meses atrás, chegou aqui e ainda não estava pago. Então assim, é o seu direito. Toda vez que você fechar um acordo comercial, a pessoa que pegou o seu dinheiro, a empresa que pegou o seu dinheiro, ela é obrigada a te dar satisfação com comprovantes de tudo que ela está fazendo com o seu dinheiro. Ela é uma agência, então ela está monitorando, ela está trabalhando para você, mas você tem direito de pegar essas provas. Então monitora, fica em cima, fala, ó, eu quero saber da minha matrícula, se já foi feita, eu quero ver o e-mail, eu quero comprovante de que a escola recebeu esse dinheiro, que a minha matrícula está ok, eu quero, sei lá, um comprovante da acomodação, do seguro, eu quero ver o número da pólice do meu seguro viagem, estudantil, tudo, entendeu? Eu acho que essa é uma forma de minimizar e evitar esse grande problema trágico que é você perder o dinheiro do seu intercâmbio e ter esse prejuízo financeiro e emocional, né? Que eu acho que é um sonho, é um sonho muito grande que as pessoas estão simplesmente sendo tomadas. Quero desejar pra você muito boa sorte que você tá aí nessa caçada do seu intercâmbio, eu sei que é clichê dizer isso, mas não desista do seu sonho, não deixa essa roubalheira, essa falta de caráter e de vergonha na cara dessas pessoas que são envolvidas nesse escândalo dessa empresa, tirem de você aquilo que você tanto sonhou, que você tanto quis, tá? Os vídeos vão continuar, tudo normal, sobre intercâmbio, de viagem, se você quiser saber de todos os conteúdos, de tudo o que eu tenho feito e produzido, você sabe bem mais rápido lá pelo Instagram. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, compartilha esse vídeo, alerta seus amigos, quem você conhece e até o próximo vídeo. Tchau!